O mês de Maio parece que vai ser o mês em que eu vou pôr as tags em guia. Bem, se não for em Maio, é de um ano em Maio, em Junho. Porque eu tenho algumas atrasadas e outras que gostava de fazer, portanto. Mas vamos àquela que interessa. Hoje vou fazer a tag BookTube Watching, que vi na... Portanto, a versão traduzida para português no canal da Dora. Mas que tenho visto em vários canais do BookTube Internacional. E acho que é uma tag muito interessante. Primeira pergunta. Quantos canais subscreves? Não faço a mínima ideia. E não vou ver. São muitos. São muitos, a sério. Do BookTube... Do BookTube português, sei que não subscrevo todos. Admito já. Nem todas as pessoas leem coisas que me interessam. Ou... Eu tenho esta... Uma espécie de... Não é bem regra. Mas é a maneira como eu... É a maneira como eu organizo as minhas subscrições no YouTube. Se durante um mês, ou dois, a pessoa publicar uma série de vídeos, mas eu não tiver interesse em nenhum, sobretudo se eu não abrir para ver, ao fim de algum tempo eu acabo por deixar de subscrever a pessoa. Isto não é só no BookTube, é mesmo outros canais. Não faço a mínima ideia quantos canais é que vejo, porque eu vejo outros canais. Vejo alguns canais de artistas. Não muitos, mas alguns. Vejo também alguns vloggers profissionais, que basicamente aquilo que fazem é mostrar o seu dia-a-dia. Também não são muitos. Já subscrevo-lhe canais de sobretudo e mais alguma coisa. Ao longo dos tempos também fui deixando de os seguir. Mas sim, não faço a mínima ideia quantos é que subscrevo. Pergunta número 2. Quando tens por hábito ver os vídeos do BookTube? Quando eu sei. Há muitos canais que é quando eu sei. Assim que eu sei, pronto, tenho que admitir que estou ligada demasiadas horas à internet. Portanto, assim que vejo algum vídeo, vejo. Mas normalmente, se durante o dia não puder ver, normalmente é. Normalmente é o final do dia e depois de andar, portanto, à noite, que eu vejo. Assim, a uma hora fixa, entre aspas. Mas se eu estiver ligada praticamente o dia todo à internet, é muito fácil de volta e meia ir ao BookTube, ou ir ao YouTube, ver se saiu algum vídeo que eu queira ver. Pergunta número 3. Como contrabalanças o processo de ver vídeos do BookTube, ler e fazer os teus próprios vídeos? Não há qualquer impedimento de... Não... Faço uma coisa de cada vez. Não faço as coisas todas ao mesmo tempo. Não, não tenho problemas nenhum. Gravo quando me apetece gravar. Leio quando me apetece ler. E vejo YouTube ou BookTube quando me apetece. Portanto, não o vejo aqui. Não tenho ali um horário definido. Ora, esta hora só posso gravar. Esta hora só posso ler. Esta hora só posso ver YouTube, BookTube. Não. Nada disso. Quatro. Existe alguma diferença entre os vídeos que gostas de ver e os vídeos que gostas de fazer? Bem, existe alguma diferença porque há vídeos que eu gosto de ver, mas não me vejo a fazer. Vlogs na rua. Ainda está para chegar o dia em que vou fazer, por exemplo. Assim, na rua, sozinha, à frente, toda a gente. Eu sou introvertida. Portanto, não. Pode ser que na feira do livro faça alguma coisa, mas por grande probabilidade até me esquecer que levei a máquina. Normalmente é isso que me costuma acontecer. Que outros vídeos é que eu gosto de ver, mas não me vejo a fazer. Gosto de ver... Por acaso, agora eu não gosto tanto de ver como já gostei. Já sei que ia gostar de ver vídeos de tutoriais de maquilhagem, mas... Eu não tenho paciência para maquilhagem, nada, dessas coisas. Portanto, é normal que não faça lifestyle, também não... Gosto de ver, mas também não me vejo a fazer. Gosto de ver vídeos de organização, de género, mudar coisas nas casas. Sempre gostei muito desse tipo de vídeos. Até mesmo que eu creio mais de ilusão. Mas, obviamente, não me vejo a fazer nada disso. Mais. Vídeos que eu gosto de ver e que ainda não arranjei ou... De não voltei a fazer isso. Portanto, é vídeos de desenho. Pronto, filmar-me a desenhar e coisas assim do género. Gosto de ver outras pessoas a fazer. Gostava de fazer também. Gostava também de fazer vídeos... Na verdade, mais à área das artes. Lá está, que eu mudei essas coisas todas para o outro canal. Para o canal do NetSphere Paper, mas não... Ainda não arranjei uma maneira de incorporar isso no meu dia-a-dia. Porque, assim, eu gosto de gravar com luz natural, exatamente como estou a gravar. Mas, muitas vezes, acabo porque não consegui desenhar durante o dia. E isso, pronto, depois tem problemas da luz e não sei o que. E depois fica sempre para... O desenho não fica por fazer, mas o gravar fica por gravar. Quinta pergunta. Qual foi o primeiro booktuber que subscreveste e se ainda segues esse canal? Eu não me recordo quem foi o primeiro booktuber, seja português ou internacional, que comecei a ver. Se for internacional, eu acho que já não sigo. Não sei se foi... Eu sei que a Reagan foi uma das primeiras. Eu não lembro do nome do canal dela. Ainda sigo. Mas há ali um outro pessoal que lê muito... Muito AI, muita fantasia. Que está a sair agora e que não é bem a minha cena. E que eu, entretanto, ao longo dos tempos deixei de seguir. Do booktuber português. Uma das primeiras pessoas foi a... Uma das primeiras pessoas foi a Joca. Joca, Cris... Ai, esqueci-me do nome de uma outra moça. Há duas moças que eu também comecei a seguir nessa altura. Mas, entretanto, há uma delas que ainda faz vídeos. Há outra que deixou de fazer. Há uma delas que é da Madeira. Eu não me lembro do nome dela. Sou péssima para nomes. Portanto, eu não sei se... Eu não sei se o canal tinha nome. Se era o nome delas que era o nome do canal. Portanto, essa parte não me recordo. Portanto, aquelas pessoas que deixaram de fazer vídeos. Obviamente que já não sou subscrita. Portanto, a maior parte dessas pessoas acabou por desaparecer do radar. Ou, pelo menos, do meu radar. Sim, foram estas pessoas, mais ou menos, que eu comecei a seguir. Perguntei número 6. Qual foi o último booktuber que subscreveste? Portugueses? Mais uma vez, eu acho que foi a Tita. Eu não lembro do canal dela. Mas há um dos canais mais recentes no booktube português. Foi uma das últimas pessoas que eu subscrevi. E subscrevi recentemente dois canais. Um deles eu acho que é extremamente interessante. É um rapaz surdo. Mas que faz vídeos sobre livros. E eu acho espetacular. Ele tem closed captions. Ou seja, tem... Tem escrito aquilo que ele está a dizer. Para ver se ele fez os sinais. E eu gosto. Gosto imenso. Não só vi 3 ou 4 vídeos. Mas estou a gostar imenso do canal dele. Também segui recentemente. É outro que eu não me recordo o nome. Porque eu não sou péssimo pronomes. Subscrevi a uma booktuber inglesa. Daquelas que também lê assim... Daquelas que vocês dizem que eu a leio muito. Ela lê mais. E eu gosto. Porque ela tem umas opiniões muito assertivas. E... A literatura que ela lê não é propriamente algumas coisas que eu leio. Porque ela lê muita ficção. Assim, algumas delas um bocadinho... Demasiada era para a minha camareta. Mas... Não é só tudo aquilo que ela lê. Mas alguma delas é. Mas eu gosto da opinião dela. E... Gosto do humor dela. Que é daquele humor muito... Muito seco. Que não funciona em qualquer pessoa. Mas nela funciona. E eu não me recordo o nome dela. Só vou tentar lembrar-me. Mas não me recordo. Foi uma das últimas pessoas também que eu subscrevi. Sim. Foram estes. 7. Partilha um booktuber mais antigo. De que gostes bastante. Um booktuber mais antigo. Que eu gosto bastante. A Tita. Da... Como é que se chama? O canal dela. Do blog. E canal. O prazer das coisas. Gosto imenso da... Gosto imenso das opiniões dela. Dos livros. Ela lê também de uma maneira bastante diversa. Gosto da personalidade dela. Gosto imenso. É uma das pessoas que eu gosto bastante de ver. E até a ler. Apesar de eu normalmente não ler muitos. Blogs. Literários. Ela agora ultimamente não tem feito muitos vídeos. Mas sempre que faz eu vejo. Por isso. É uma das pessoas assim... Mais antigas no booktuber. Que eu gosto bastante de ver. 8. Partilha um novo booktuber favorito. Uma das minhas booktubers mais recentes. Quando eu digo mais recente? Não. O novo booktuber favorito. Não tem que ser recente para mim. Não quer dizer que seja uma pessoa recente. Eu esta tenho que ir à procura do nome dela. O canal chama-se My Reading Is Odd. E ela por acaso faz... Aos domingos faz vídeos sobre o Stephen King. E por acaso foi a Dora que me introduziu ao canal desta moça. E eu estou a gostar bastante. É uma das minhas booktubers preferidas agora. Do momento. É ela. E do booktube português. Também das mais recentes. E que eu também tenho seguido. Apesar de nem sempre comentar. Peço desculpa Ana. Peço desculpa. Eu nem sempre comento. É a Ana do... Do Phoenix Flight. Do canal The Phoenix Flight. E... Gosto imenso também. Lá está ela. Lê livros diversos. E gosto. Gosto da maneira como ela fala. Como ela está em frente à câmera. E... Tenho a impressão de que... Já sigo Ana já há algum tempo. Porque até lembro-me dos primeiros vídeos que eu vi dela foi de... De assistantes. Porque ela tinha novas estantes. Ou qualquer coisa assim. Já foi há um tempo. Há um ano. Mais de um ano. Não sei. Nona pergunta. O que é um... Um booktube pet peeve teu? Não vou dizer que vou ser mazinha. Mas... Não interessa. Pessoas que... Compram ou recebem muitos livros. Mas não os leem. Eu sei que às vezes a vida é complicada. Mas isso é um... Enfim. É um pet peeve. Não tem a ver com a pessoa. Não tem a ver com o facto da pessoa receber ou comprar os livros. Isso é problema dela. Mas é... É do género. Olhem todos estes livros que eu tenho. E depois ler. Nada. Mas pronto. É um pet peeve. Outro pet peeve que eu tenho... Ou será que tenho mais algum pet peeve? Hum... Coisas que me fazem deixar de seguir canais do booktube. Ter a sensação que a pessoa lê sempre a mesma coisa. Eu sei que cada um lê aquilo que quer. Mas... Quando tens a sensação que a pessoa lê... Imaginem. 20 livros iguais. Ou que não tem muita diferença. Acaba por se tornar aborrecido. Especialmente se é... Um género que tu não gostas. Ou um género que tu não te interessa. Porque há pessoas que... Com o canal conseguem entreter. Ou falam de uma maneira que tu gostas de ouvir. E... Depois há pessoas que aquilo parece que é sempre o mesmo. E... Que até pode acontecer aqui no mesmo canal. Que às vezes eu sou sempre o mesmo. Portanto é normal. Que também se torne aborrecido. Mas em alguns canais... Acabo... Para mim cabe por ser um pet peeve. Acabo por os deixar de seguir. Hum... Pessoas que falam de uma maneira extremamente... Acelerada. E sem respirar. Quase. E que editam de uma maneira que parece que estão sempre ali aos gritos com a pessoa que está do outro lado. Não. Para mim também não funciona. Não é que as pessoas tenham que falar como eu que falo. Muito pausadamente. Às vezes pausadamente mais. Mas pronto. Há limites. Para mim há limites. Mais coisas. Vamos chegar por aqui que eu acho que já disse muita coisa. Se calhar se pensasse bem. Se calhar se pensasse bem. Poderia haver mais. Há. Outro pet peeve. É o último. Pessoas que não enunciam as palavras. Sejam em inglês, sejam em português, seja em que língua for. Eu só vejo em inglês e em português. Mas... Comer palavras. Não. Isso é um pet peeve. Mas seja para o booktube. Seja para... Qualquer situação da vida. E eu sou uma pessoa que às vezes caio nessa tentação de comer palavras. Ou comer partes das palavras. Ou falar tão depressa que as palavras se colam. E isso para quem está a ouvir é terrível. E é o suficiente para a mensagem que nós queremos passar não passar completamente. E por isso mesmo é um pet peeve. E algo que eu tenho tentado estar com atenção. Não só em mim própria, mas também nos outros. Porque é uma maneira de nós aprendermos a controlar as nossas próprias coisas. E por último. Não, não, não. Bécima pergunta. O que é que aprendeste com o booktube? Aprendi que há livros baratos e onde encontrá-los. Que aprendi que existem muitos livros. Porque eu já sabia isso. Mas fez-me descobrir muitos livros. E as pessoas, algumas pessoas que me seguem, recomendam-me livros. E até agora nunca me desiludir com nenhum. Portanto. E ainda tenho aqui alguns que estão na minha wish list. Que me foram recomendados por alguns subscritores. E que são livros que me chamam completamente a atenção. Mas que se calhar se não me tivessem recomendado, não iria pecar neles. Sequer. Portanto. O que é que eu aprendi mais? Que isto é uma partilha muito interessante. Não só as leituras, mas também às vezes... Mas que há, pá, e outras pessoas que lêem bastante. E que gostam de partilhar sobre o que lêem. E gostam de partilhar um bocadinho da sua vida literária com os outros. Também já cheguei à conclusão que... Isto há espaço para todos. Mesmo que haja pessoas que leiam coisas que eu não gosto. Ou que eu, à partida, não acho piada nenhuma. Há espaço para todos. Isto não me... Não é algo que me faz de ser espécie. Há espaço para todos. Há público para todos. Há livros para todos. Também há... Eu gosto bastante de algum sentido de comunidade que tem havido também no booktube. De emprestar uns aos outros livros. Enviarmos uns aos outros livros que achamos que façam sentido para aquela pessoa. Eu, infelizmente, não tenho muitos livros que possa... Não é que possa, é que sejam assim para... Que eu acho que outras pessoas possam achar interessante. Porque lá está. Eu escolho muito bem os meus livros. Mas sim, o facto de emprestarmos livros uns aos outros, trocas e ideias... Não temos problemas nenhums em partilhar os canais uns dos outros. Se alguém fizer uma opinião sobre um livro, e nós também tivemos a fazer a opinião sobre o livro, partilharmos, que é sempre que a outra pessoa também fez uma opinião. Não estarmos aqui todos a pedinchar por subscritores. É uma cena que nós cá não fazemos. E pronto. Eu não vou atacar ninguém nesta tag. Porque... Só faz esta tag quem achar interessante. Eu, pessoalmente, achei que era uma tag muito, muito interessante a falar sobre a outra parte dos canais, ou alguma outra parte dos canais que nem sempre se fala. Porque isto, por vezes, também é interessante deixar os livros de lado e falar outras coisas. Mesmo que seja só à volta do YouTube. E pronto. Por hoje é tudo. E até ao próximo vídeo. Tchau.